O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. A gente vai entrar na conta do eCopyright. Segundo suas informações, depositou um dólar e ganhou uma M9 Gamadopler na Saulo Mini. Aí é loucura máxima, loucura máxima. Ganhei com o primeiro depósito que está ali, Saulão. Ih, mano, é mesmo 1,23. Aí depois ele depositou mais tarde 5 dólares, mas ele está falando que ganhou aqui 1,23. Que virou 1,59. Pouco mais que o preço da Saulo Mini. Nas últimas 24 horas, ele depositou a burduada de 6 dólares. Deixa eu ver se ele realmente abriu só uma. É, antes ele estava abrindo caixa de bônus point. Essa caixa aqui, Free MG, foi outro dia. Porque hoje ele nem consegue abrir ela, porque tem que ser 18 dólares ou mais. Aí ele pode ter conseguido abrir essa caixa hoje ou não. Mas que pouco interfere, porque ela é bônus point. Então dá pra ter uma informação concreta. A primeira caixa que ele abriu com o Saulo hoje foi uma Saulo Mini. Ele ganhou a M9 Gamadopler. Trocou a M9 pela Talon. Voltou 300 dólares de troco. Abriu 4 caixas Invisible. Ganhou uma KKZ Harden. Ganhou mais coisa, sacou mais uma aqui o Confermed. Irmão, no final das contas, hoje ele começou com 1 dólar. Sacou uma Talon de 11 mil reais. Uma USP de 273. Uma AK de 1.277. Caralho, você sacou até MP7 de 5 centavos, irmão. Não, aí também não. O negócio do Profit é bolso. É até certo ponto. 5 centavos, pô. Mano, sensacional o que aconteceu hoje aqui. Com esse depósito de 1 dólar e 23 centavos, ganhou 12.500 reais. Calma. Mais 5 centavos. 12.484,5. Com um depósito de 1 dólar e 23. Nossa. Olha essa vaca, Maite. Olha aí. Olha essa AK que foda. O pente dela bem azul. Ela tá bem douradona, né, mano? E aqui tá bem azul. Legal essa AK. Mano, a gente já tinha visto 2 dólares. Virar agora 1 dólar, a gente nunca tinha visto. Primeira vez. Mano, vou depositar aqui de presente pra ele logo. 300 dólares por essa proeza. O cara fez 1 dólar, velho. Virar 12.500 reais usando o cupom Profit no CSGONET, irmão. Paulão, abre a caixa Invisible. Tô com uma estratégia aqui. Vou tentar fazer uma parada. 300 dólares usando o cupom Profit. Virou 390. Eu vou fazer o seguinte. Caixa Saulo Mini misturado com caixa Invisible. A caixa Invisible tá com 6% de chance de dar bom. Vamos lá. 10 Saulo Mini. A 5-7 é o Proveble mais próximo. Caralho, já veio logo 4. 96 era 1 AK. 94 era outra AK. 97 era 3 AK. Se a gente tivesse aberto 10 aqui, teria vindo 3 AK. Tá de sacanagem, hein? Mais 10. 2 5-7. Nenhuma 5-7. Agora a gente começa o nosso trabalho aqui. Legal. Ah lá, Desert Team Open Nek Fox. 270 dólares, tá bom? Ah lá, voltamos aqui pra Saulo Mini. Toma 10. sgol.net, cupom Profit. 80, caralho. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9. Por que que não mudou esses 8 tudo pra 9, velho? Ah, imagina isso, velho. Então toma uma aqui. Vem o 999, 999 agora. Opa! Então dá uma AK case rápida. Já é 187 dólares. Legal! Mas é... Opa! Flip knife, tiger tooth, esqueça, mudou. Ah lá, velho. Imagine se daqui lá. Imagine se daqui lá. 9, 9, 9, 9, 5. Ah, seria só uma... Hot Rods. Ainda tem 200 e tantos gols. Ainda tem. Então toma mais uma Shadow. Isso é cupom Profit, tá? Mas aqui a gente já profitou pra ele. Eu depositei 300. A gente já forrou 942 dólares pra ele. Você acesse go.net. Isso é cupom Profit. Legal! Agora, guys. Invisível. Go! Primeira vez que é Invisível dá ruim, né? V5, hein? Ah! Logo deu ruim 5 vezes seguida, velho. Mais duas. Ripou, ripeei. Ripamos. Nossa, que hippie, velho. Desculpe, irmão. Ripei. Saí só com 942 dólares pra você. Perdão. Queria eu ripar assim todo dia. Essa Kukri. Crimson Hebe, velho. Ela é linda. Pode ser, pode ser. E aqui eu vou pegar pra você a Cool Mind, velho. Eu acho ela mais legal. Tava precisando de uma luvinha. Agora não tá mais. Aí chegou a luva. Olha só, vai ficar muito show com essa talão, essa luva aqui, velho. Falta chegar a Kukri. Ela vai vir em Battle Scarred. Já vou até inspecionar ali dentro. Se bem que essa Kukri aqui tá mais pra Vanilla. É uma Vanilla suja de sangue, né? Legal. Tá criminosa, mas cavalo dado não se olha os dentes. É que dentro do jogo melhora. Aqui, a dele chegou, velho. Aí, ó. 1.500 reais. Aí, ó. A dele tá melhor, velho. Ah, nem parece que é veterana de guerra. Eu falaria field tested. Parece que é veterana, já. Vector e mil, só lá. Ah, tá. Vamos ver a luva agora dele. 2.000 reais. Mano, pode-se dizer que ele ganhou tudo isso aí com 1 dólar? Porque ele só ganhou o depósito que eu fiz na conta dele. Porque ele fez essa façanha e eu depositei 300 dólares pra ele. A luva tá legal mesmo. A luva veio com o float 0.38 pra uma bem desgastada. Melhor float possível. Fico mais, viu? 0.3803. Eu acho que deve ser uma das melhores do mundo nesse desgaste. Pá, uma das melhores bem desgastadas do mundo. 0.3803. Aqui a top 14 do mundo, velho. Legal, legal. A AK que a gente ganhou pra ele. Uh, cacete. Mano, essa AK tá muito foda. Mas é muito foda mesmo. Ela tá com azul em toda ela. Pô, é muito azul, velho. Olha que linda. Mano, vamos ver aqui agora quanto que esse inscrito faturou no final das contas. 10.953 mais... 272. 357. 1.277. 2.146. 1.458. 8.000. Caralho, guys. Só nós ganhou 6.000 reais pra ele, mais ou menos. Na True, com o depósito que ele fez de 1 dólar... 10.953 mais... 2.72 mais... Isso aqui foi o que ele ganhou. 12.500. Foi o que ele ganhou com o depósito dele de 1 dólar e 23 centavos. Mano, arrisco dizer que esse depósito dele de 1 dólar e 23 centavos mudou sua vida, velho. Pô, 18.000 reais, velho. Às vezes o cara faz alguma parada que ele tá precisando muito. 18.000 reais é muita grana, velho. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus. Inscrito, depositou 1 dólar e 23 centavos. Ganhou 18.000 reais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho